Eu estou aqui embaixo da ponte da BR-153, entre o setor Jaó e também o conjunto Caissara. E por aqui a cena é de dar doja. Vou pedir para o João Roberto mostrar ali embaixo a situação, que é de muito lixo. Tem garrafa pet, lata e inclusive um animal morto. Olha só, uma vaca que está ali certamente há alguns dias. E na semana passada, a ADEMA, que é a Delegacia Estadual de Meio Ambiente, enviou o inquérito, remeteu o inquérito à Justiça, falando que o rio Meia Ponte está sem condições, que ele não atende as obrigatoriedades do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que seria o tratamento de pelo menos 60% do descarte nesse rio. Estaria apenas em 35%. Hoje, um relatório aponta que 28% do que tem aqui no Meia Ponte é esgoto. Então, a situação é crítica. O pessoal está se reunindo para ver o que pode ser feito. Segundo a AMA, ela já notificou por mais de uma vez, por várias vezes, a Saneago. E a Saneago questiona esses números. Diz que ela atende, sim, ao tratamento de esgoto devido, que é de pelo menos 60%. Foram mapeados pelo menos 150 pontos de descartes de esgoto clandestino aqui no rio Meia Ponte. Tem também a situação da baixa do rio. Ele está em 4 mil litros por segundo de vazão, quando na época de chuva isso chega a 15 mil litros por segundo. Hoje à tarde vai ser feita uma reunião para se discutir se vai ter racionamento aqui na cidade de Goiânia e toda a região metropolitana.